O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, reafirmou em Manaus que o Brasil está preparado para iniciar a vacinação contra a Covid-19 assim que houver o aval da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O ministro Pazuello informou que a previsão inicial é começar a vacinar os brasileiros no próximo dia 20, mas o governo trabalha com três prazos. O mais dilatado é de 10 de fevereiro até o início de março. Segundo o ministro, todos os estados vão receber as doses ao mesmo tempo, garantindo a imunização gratuita e não obrigatória para todos os cidadãos. Pazuello reforçou que o Brasil possui até o momento 354 milhões de doses contratadas, destacando os 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, já comprados junto ao laboratório indiano Serum e os 6 milhões de doses do laboratório chinês Sinovac adquiridos pelo Instituto Butantan. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Legenda Adriana Zanotto